E aí, beleza? Hoje eu vou ensinar como você passar por um cachorro desconhecido na rua com segurança. Esse sábado agora eu fui visitar minha namorada. Eu estava subindo a rua da casa dela, à noite, escuro, tudo escuro, quando lá na frente, em cima da ladeira onde ela mora, um cachorro tigrado, mestiço de pitbull, olhou para a gente, ficou ereto e latiu. Eu peguei minha bolsa, minha mochila que estava nas costas, coloquei na mão, botei do lado. E fui andando. O cachorro desconfiado latia. E eu fui andando, continuo andando. Falei para minha namorada, vamos andando devagar. Quando o cachorro foi chegando mais perto, eu vi que ele latiu e foi para trás. Aí eu falei, ele está com medo de mim. E continuei andando devagar e com a mochila entre eu e o cachorro. Fui andando, o cachorro me deu espaço, foi observando, caminhando para longe de mim, me olhando. E eu fui passando e observando ele disfarçadamente. Porque se você olhar assim, você está chamando o cachorro para a briga. Você está afrontando ele. Você tem que olhar, mas disfarçadamente. Eu fiquei calmo, como sempre eu fico. Fui passando calmo, olhando para ele de vez em quando. Só que a visão periférica é sempre ligada, né? Eu estou observando ele. Fui observando, passando. Ele olhou para mim e desceu a rua. É isso, gente. Quem gosta dessas dicas, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo para uma pessoa que pode se favorecer com essa dica. Que você ajude esse canal a crescer. E conte para os seus amigos que existe esse canal. Se você gosta de cães, você também conhece outras pessoas que também gostam dos cãezinhos. Um grande abraço. Uma ótima semana para vocês. Tchau.